O senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, olha vereadores cálculos, como a gente se surpreende aqui a cada declaração que o PT dá nessa Câmara de Vereadores. Foram falar da saúde e vamos puxar o tema da saúde. Eles falam em quarteirização. Até agora, nesse momento, eu não sei aonde que foi provado ou comprovado que existe quarteirização. Não, entendemos que o quê? Que uma pessoa que tem o CNPJ e ela faz parte ou de uma cooperativa ou ela é de um contrato social, enfim, só se ela estiver contratando uma outra pessoa para ser quarteirização. Aonde que está essa palavra quarteirização? Aonde que está sendo quarteirizado? Se está sendo contratado uma pessoa que é PJ, pessoa jurídica. Eles têm uma cooperativa. Eles são proprietários de uma empresa. Se me der uma parte, vereador, eu respondo. Aonde que ele está sendo quarteirizado? Então, assim, como se quando tivesse o postão, e aqui vou deixar claro e vou falar, nunca serei e nunca sou contra o funcionário público. Eu sou a favor do que dá certo. Eu sou a favor do que se entrega para a comunidade como ela é pagadora de impostos e tem que reclamar mesmo de quando não é bem servido. É isso que eu estou sempre defendendo. Agora, quando dá certo, quando era o postão, tinha milhões de reclamações. Era horrível. Não funcionava. Agora, esta empresa que está aí, não está uma maravilha. Só que aí é cultural. A gente sabe disso. As oitivas estão aí. Estão sendo perguntadas pelos vereadores e sendo respondidas. A média é 13 mil atendimentos cada UPA que hoje se tem. Aonde se poderia, sim, se resolver lá na UBS, mas, culturalmente, as pessoas vão para a UPA, tanto a Central como a Zona Norte. Acaba sendo diversos atendimentos e não tendo uma qualidade como deveria. Tudo isso é verdade. Agora, ser contra o que dá certo é inacreditável. Aí, quando a gente fala aqui em outra situação, e aí eu vejo que o PT tem dois discursos. Aí, quando é que eles trazem emenda parlamentar e dizem que dinheiro tem e projeto não tem, agora eles querem terceirizar os projetos. Engraçado, mas eu fico feliz, vereadores, calco, sabe por quê? Porque agora já está marcada uma reunião, uma reunião pública, para nós debatermos de imediato as PPPs da educação. E eu fico feliz, porque quando eu venho nessa tribuna aqui e falo que professor não pode cuidar de goteira, que professor não pode cuidar de toldo, que professor não pode cuidar do forro quando está caindo. Professor, vereador Alberto, estudou e está doutrinado, aí é a sala de aula. Esta é a função do professor. O que que tem de ruim nas PPPs? E a onda a gente sabe que lá em Belo Horizonte se iniciou no governo do PT. A única coisa que deu certo, eles são contra. É inacreditável, é assim, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. E eu sou favorável, sim, se fosse agora que o prefeito Agiló que estivesse escutando, coloque uma secretaria lá de projetos. Abra uma secretaria de projetos. Ou terceiriza, paga fora. Se não dá conta, paga fora. Então, inchar a máquina pública desta forma, e vereador Scalco, eu debato muito porque as pessoas estão assistindo a CPI, estão assistindo. E nesse final de semana, vereador Alberto, veio uma pessoa que é enfermeira na UPA, e ela é, não sei se ela é da UPA, agora não posso errar aqui, mas ela é funcionária a máquina pública. E ela dizia a todo momento, nós precisamos que o funcionalismo seja valorizado. Com certeza, só que inchando a máquina pública ele vai ser valorizado? Não tem nem dinheiro para pagar ele, que está ali. Então, é difícil. Agora não vou conseguir dar parte para todos os vereadores aqui, que já está no final. Mas é inacreditável, vereador Scalco, poxa. Uma outra sugestão, a gente poderia abrir um concurso de projetos na cidade, e o melhor projeto ser remunerado. Poderia abrir para os universitários, para as faculdades, para poder ter um banco de projetos na cidade. É uma nova ideia que pode ser lançada no governo municipal, já tem outras pessoas que falaram sobre isso, até o próprio Jorge Felipe. Então, por que não fazer concurso de projetos? Fala necessidade, o melhor projeto a gente remunera, acha uma forma e remunera. Mas a gente não pode ficar sem banco de projetos na cidade. Isso aqui é uma vergonha para Caxias, né? Obrigado, vereador. Pois é, só para concluir, senhor presidente, preciso só dizer aqui que o PT acabou de concordar que nós temos que terceirizar, e terceirizar também é bom. Então, perfeito, acho que nós temos que terceirizar, sim, os projetos que não estão dando conta. Existe o recurso, não existe o projeto. E o que dá certo na saúde nós não podemos mudar, independente se for privado ou público. Obrigado, presidente.